Se eu tô triste eu vou lá, pular do direito da cidade, me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade, o meu freestyle me fez ter identidade, personalidade, transformação social pra todos os vagas Salve família, estamos aqui com o campeão da edição 151, porra! Eu só ganho o número ímpar né mano? É isso? É só o número ímpar aparecendo Tá porra, isso que é a zica do ímpar então mano Não, acho que só tirando a 110, o resto foi tudo ímpar Falta demais, e a batalha de hoje foi difícil? Foi pra carai mano, só a chave maldita que tá tendo aqui na aldeia, não tá tendo coisa fácil Coisa fácil tá tendo sei lá, em caldo nenhum, porque batalha tá embora Meu binginho, carai, cala a boca, pode falar na entrevista, porra É que é roubar o filho da... Aí família, é o seguinte, tá querendo surfar no hype do Bigão? Deixa ele É o seguinte família, a Wanted, certo? Diretamente do sul do país, tá patrocinando a batalha da aldeia nesse mês de julho Camiseta, bombeta e mais duas camisetas que estão aqui, certo mano? Juntamente, cara, com o kit da Smoke em Brasil, velho, também tem uma camiseta Diversos artigos aqui, velho, blusa, meia da Storms, velho E mano, Bigão levou 800 reais em tatuagem pra casa, velho E aí Bigão, vai tatuar? Você tá afim de fazer tatu? Mano, eu não vou tatuar, porque primeiro, eu não tenho muito interesse em tatuagem, tá ligado? E outra que eu dou sangue, então tá igual, né? Entendi, então, velho, depois a gente vai conversar, você vai passar essa tatuagem pra algum MC Demorou, mano? Demorou Então a gente troca uma ideia, então Mike Tattoo Mas aí, o Mike Tattoo é monstro, tá ligado? Já vi uns trampos dele, mano Eu não vou fazer nem por desfeita, porque eu mesmo não faço, tá ligado? Mas aí, e outra pessoa vai ficar muito chave, tem certeza Com certeza, então família, muito obrigado de coração ao Lucas Shopping também Que chegou com a relogêta pro campeão da noite ali E aí, a relogêira Da Adidas, pai, chama Mano, poucas ideias, o Bigão deve estar feliz demais Comprar porra, só tava batendo na trava, né, mano Você tá com a vaga pro regional? Tô, consegui dar batalha pro terminal Familiar, quem acredita, coloca Bigão no nacional Bigão no nacional, porra! Esse ano é diferente do outro, hein? Amém! Tamo junto, porra! Tê, tê, tê! Tê, 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 tê! Tê, 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 tê! Tê, tê, tê! Tê, 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 tê!